Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 4, 3, 2, 1. Ataque, começar. Ação, Objetivo A. O que é isso? Não deixe a Mercê arrasar. Pode. A Quer Mercer! A Quer Mercer! Por favor, pressa! Zeni, 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 Zeni da right side. Magrício, Magrício, Magrício! Ok, ok, ok. Be careful. Ok, não tem problema. NICE! Oh, can you rest, Bastion? Escort the payload. I'm moving the payload. Uhhh... Ok, go, go! You're not a man. I can Mercy! Yeah, I don't have to, I don't have to! No, 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 no! Mercy, Mercy, Mercy! I will watch over you! Nice! I'll hit a melee. Eu já vi a luz. Vem lá! Mecha, mecha low. Mecha, mecha low. Não, não, não. F***! Mecha, mecha, mecha low. É hora... Mecha, mecha low. Mecha, 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 mecha. Mecha, 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 mecha. Eu estou no fogo! F***! 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 Aí o time tá jogando que sabe, né? F***! 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 Eu estou no fogo! Puxa o Payload, Puxa o Payload, Puxa o Payload! Macreen, Macreen, Macreen! Dead! Mecha, Mecha, Mecha! Mecha, 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 Mecha! Mecha, Mecha! Nunca duvidei desse baixo ai! Nunca, Nunca também, nem critiquei na verdade! 3, 0, Switching Sides! Prepare your defenses! Select your hero! Na real, até falei no começo que é melhor um main Bastion que um main Symmetra, velho... Nenhum preconceito contra Symmetra! É que Symmetra tá horrível! Um Bastion funciona no ataque e na defesa, muitas vezes! Symmetra não funciona no ataque! Então... É por isso que... É menos pior! Vamos falar assim, né? É menos pior! Um... One Tricky Bastion! Um... Um... A führen deiedro vai esse projeto de br wrongs. Deixe-me fazer uma coisa, eu vou fugir É uma bicicleta O que é isso? O que você está fazendo, Manito? Ok, ok O que é isso? Isso vai fazer bem Olha só esse Manito Por isso eu não esperava Nem eu 5, 4, 3, 1, 1 Português, do Brasil O que é isso? Meu Deus Ele vai no palco Matei Tá aqui Isso vai ser feito. Volto no sábado de novo. Eu comecei a tomar tiro com o McQueen no começo do negócio, velho. Ele tinha que tampar o Shoke, entendeu? Não abrir o Shoke. É o que eu sempre falo, cara. O Earnhardt tem que ser agressivo, velho. Parece que você vai passar. É, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, vai, vai, vai. Ai, vai, vai, vai. Pode, pode, pode. É, rouco, amparo, cai lá. Oh, pode. Ah. Muito melhor. A Flash não funcionou? Ah, ela veio da solo, o time. O Bastion ta arrumando um lugar pra se posicionar, velho. Vamos lá que a gente dá, a gente consegue. Aqui. Merda! Não... Não, não. Não duro emбыso. O Reinhardt não tá funcionando por causa da Fara, velho. Ah, tá lá, CATARICS. Fica quieto, mano. Nossa, velho. O Armário vai ser fechado. Tem noção de tambor stuff. O carro está chegando ao seu cheque. Ah, o cara, ele tava falando GG, velho. É tu mesmo! A gente atropelou os caras e o cara tava falando GG. Eu vou jogar Racer. O cara tá bom. A gente atropelou. O que? O que? O que? A DIVA é nota, RETAR Os RETAR são os jogadores Ou a FASTIO . O que? . . . Pode ver o resto ficou parado de todo o meu chat Espera por isso Tem muito mais tempo 2 O que aconteceu? Ainda continua firmando Melhor um main Torb e main Bastion do que um main Metro Justiça não vai se despedir. Eu não gosto desse like Fito Venha aqui, venha aqui. O que você está? Nós precisamos jogar agressivo, ok? Nós não precisamos jogar Resting Ass na nossa keyboard. Nós precisamos estar aqui, bloqueando a choc. Aqui? Eles vão jogar em Farah. Não, não, não. Se eles jogarem em Farah, eu vou matar ela. Eu vou matar ela, ok? Vá, por favor. Eles vão jogar em Farah. Sim, eles vão jogar em Farah. Estão com você. Você vai jogar em Farah? Boa, boa, Magritte! O Rob está passando, está lá. Vai, 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 vai. Não está acabando. Ah, mecha, 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 mecha. Não tem proteção, cara. Ok, eu peguei uma coisa aqui. Ok, eu peguei uma coisa aqui. Não tem arma. O que? O que é? Eu peguei uma coisa aqui. O que eu conheço? Ah, o que tem? O que é? Ah, uma cria, uma cria que está me espalhando O que é isso? Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Justiça de cima! Rápido 3. Eu vou assistir por você! 3. 4. Perfeita para atacar. Seleque seu herói. Justiça não vai se despejar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele é um jogador básico. Ele vai ganhar o sangue. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. O ataque começa em 30 segundos. Não, 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 não. Não, não, não. Para mim? Para mim? Para mim? Para mim? Para mim? Ah, provavelmente ele está nos ouvindo. 5. 4. 3. 2. 1. Ataque! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. There we go, Tara. Nice. Nice. No move. Easy. Just what the doctor ordered. Here," 참, ha!" Boa, air! This was here. I decided I think you came to watch too. Here, ponto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então a gente está aproximando a sua espécie. Boa! Nunca pensei que a gente iria ganhar com um homem baixo do time. Ah, eu nem. É melhor pensar em jogar em 5 e o cara fizer já é bônus. Play of the game Você pode pagar mais tarde para o carry? Pra quem não manjou é tipo assim... Não pode pagar a gente depois por carregar você. Basicamente. Meu Deus do céu. Cara, esses caras que jogam de um herói só... Mano, tipo assim... Se o cara é one trick soldier... Por que não existe esse tipo de coisa? One trick soldier. One trick diva. Saca? Não existe, velho. Eu queria, mano. Seria maravilhoso, cara, se existisse one trick soldier. Mano, o cara chega pra mim... Pox, vou trolar sua partida. Eu vou dar o meu melhor, mas eu só jogo de soldier. Mano! Meu Deus! Adoto, cara. Agora não, só tem cara one trick off meta com um herói nada a ver, cara. É triste isso. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e compartilhe pra ajudar a divulgação no canal. Valeu e falou. Tchau. Tchau.